Um pouquinho da história, todo mundo sabe que ela se originou do latim vulgar, lá com os índios Tupi. Então, ao longo dos anos, décadas, elas vêm passando por variações. Então, primeiramente foram os índios, depois os portugueses, que veio colonizar o nosso Brasil e trouxe para nós o português de Portugal. E assim depois, ao longo dos anos também, vieram os alemãs, que trouxeram também a língua inglesa. Não posso esquecer também dos africanos, que também trouxe para cá, para o Brasil, as línguas também. E ao longo desses anos, foram acontecendo o quê? As variações linguísticas, que é o quê? Que concluiu toda a nossa língua portuguesa. A origem dessas variações concluiu a nossa língua portuguesa hoje. E 21 de maio de 2006, foi criado um museu em homenagem a essas variações e essa língua, essa conclusão da língua portuguesa. E ela não só, ao longo dos anos lá atrás, passaram por variações, mas como continua passando por variações. Porque nós somos a língua portuguesa em movimento, nós somos a expressão. Então, nós falamos, nós criamos elas. E através da história, elas são modificadas. Então, assim, fico muito feliz de falar dessa data tão especial, que é 21 de maio, que estamos comemorando, que aconteceu lá em 2006, na criação desse Museu da Língua. É importante mencionar também que você é professora de português. Isso, né? Deu para perceber. Estou professora aqui na Escola Oscar Soares, em Alto Garças, e amo a língua portuguesa. Estou aqui muito feliz, ensinando, passando um pouquinho daquilo que aprendi lá atrás, e trazendo um pouco dessa essência maravilhosa, que é a expressão da nossa língua portuguesa. Pode falar um pouquinho para a gente sobre a importância de trazer essa data comemorativa. Sim, isso mesmo. Por que é importante? Para que nós possamos relembrar dessa história, dessa história tão difícil e esse marco importante que foram. Começaram lá o latim falado vulgarmente, de qualquer forma, e ao longo dos anos ela foi o quê? Foi melhorando. E cada dia mais pode ficar ainda melhor. Podemos colocar muitas outras pessoas a falar também o nosso idioma. Assim como o inglês foi inserido aqui também, que é uma língua, nós podemos contribuir com eles e eles conosco. Então, a linguagem é muito importante para que nós possamos ter uma boa relação na nossa comunidade, no nosso meio e a nossa expressão. Então, é muito importante relembrar o quanto que a língua portuguesa faz parte da nossa vida. Então, a linguagem é muito importante.